Olá! Todo mundo sabe que a ingestão proteica é fundamental para que você tenha a hipertrofia. Entretanto, qual proteína consumir? Já sabemos que whey protein, carne vermelha, frango, ovo, pode estimular a síntese proteica de maneira aguda. Agora, um recente estudo coordenado pelo professor Luc Van Loon, da Holanda, mostrou que tanto faz ou consumir 30 gramas de proteína derivada do leite ou do queijo é capaz de estimular a síntese proteica. Então, esta evidência, que foi publicada agora, recentemente, ela traz mais um benefício, ou seja, diferentes fontes proteicas podem sim estimular a síntese proteica. Então, o nutricionista, ele pode escolher diferentes alimentos para elaborar o plano alimentar e aí a pessoa ter o estímulo anabólico baseado pela fonte de proteína. Então, e em resumo, tanto faz você, por exemplo, consumir proteína do leite, segundo este estudo, ou a proteína do queijo. E esse estudo foi feito com indivíduos de 18 a 30 anos, 35 anos, em homens. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado.